Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Faz o L News aqui ao vivo, cara. Quer acompanhar ao vivo aqui, isso aqui no YouTube, todos os domingos e quartas-feiras das 8 às 10 horas da noite, tá? Deixa eu pegar quem foram as pessoas que indicaram essas notícias. Foi o Alan, Maurício Campos, o Popoquei, o Leon, o Rangel e o Marlon, lá diretamente no nosso Discord, tá? Então vamos dar uma olhada aqui na primeira notícia de hoje. A gente tem aqui que o governo federal interrompe divulgação dos relatórios semanais após a alta das mortes dos Yanomamis em 2023. Lembra dos Yanomamis, galera? Lembra dos Yanomamis, o genocídio dos Yanomamis, o holocausto Yanomami? Escreve Yanomami Bolsonaro aí no Google, que vocês vão ver, porque a grande mídia divulgava que quem tava matando os Yanomamis era o Bolsonaro. Era o Bolsonaro, ele e os filhos dele com lança-chamas, botando fogo na Amazônia, matando os Yanomamis, correto? Só que esse ano, 2023, continuou as brigas dos Yanomamis, né? Eles são uma tribo indígena, eu gosto bastante de brigar lá e acabam se matando bastante, né, cara? E o que acontece? Estão se matando mais ainda esse ano, né? Os números, na verdade, não param de subir, mas pelo menos esse ano estão morrendo, mas estão indo pro céu, não é mesmo? E, obviamente, o Estado, para resolver o problema, basta escondê-lo, né? Quantos, se ninguém contar quantos moradores de rua tem, quantos moradores de rua tem em Estância Velha? Alguém parou pra contar? Não, então não tem nenhum, correto? É assim que funciona o governo do PT, né? Manipulando os números, né, pra parecerem um governo mais gostosinho, governo da democracia pujante, não é mesmo? Nós temos aqui, reitora que relativizou o ódio a judeus, renuncia. Liz McGill, da Universidade da Pensilvânia, deu respostas ambíguas e evasivas sobre a posição da universidade em relação a manifestações pedindo genocídio dos judeus. Cara, eu fiz, eu não vou mostrar o vídeo pra vocês, mas tem o vídeo dela respondendo, tá, a parada. Eu até deveria ter pego o vídeo, desculpa. Mas, assim, a entrevistadora chega e pede assim, Vocês apoiam, né, a parada do genocídio dos judeus, o que vocês fazem com os alunos? Tem alunos literalmente falando morte aos judeus e papapã, entendeu? E ela vem e fala, não, olha só, enquanto é só discurso, a gente não pode fazer nada, né? É assim, a mulher vem e fala, não, mas vocês estão punindo os alunos que estão falando morte a todos os judeus? E ela, não, veja bem, né, eles só estão falando, eles não estão fazendo. Hitler subiu ao poder falando esse tipo de merda também. Depois que ele entrou no poder, ele fez a merda toda, caralho. Porra, é doentio, galera. É doentio. E se fosse contra o extermínio de qualquer civilização, qualquer tribo, qualquer pessoa, ia estar errado da mesma forma. O pessoal da faculdade, a reitora da faculdade está relativizando a parada. Cara, é nojento. E são duas faculdades sendo entrevistadas ali e as duas dão as mesmas respostas. Não, fica tudo tranquilo. Não, assim, enquanto os alunos estão falando assim, morte a todos os judeus, eles só estão falando. Não é nada sério. Esquece aí. Esquece aí. Entendeu? E a pessoa, não, mas vocês não acham que isso é errado? Vocês não acham que isso é errado e deve ser punido? Não, veja bem. Cara, é nojento porque a mulher pede umas três, quatro vezes pra ela mesma pergunta e as três, quatro vezes ela responde exatamente a mesma coisa. Não, veja bem. Falei, caralho. A que ponto chegamos, galera? A que ponto chegamos, não é mesmo? Que tu falar de exterminar algum povo é bem visto por Harvard, por algumas escolas aí, né, cara? Caralho, irmão. Bete Faria diz que bandidos são filhos do Bolsa Família e é criticada. Então a Bete Faria comentou isso aí nas redes sociais e gerou um rebuliço aí das pessoas. A Dega falou que esses bandidos que estão lá em Copacabana, lá são filhos aí do Bolsa Família e tudo mais. E muita gente falou que não, que tem muita gente... Não dá pra falar que as pessoas que estão recebendo o Bolsa Família e são trabalhadores, né? Porque se estivesse trabalhando, não estava recebendo o Bolsa Família, né? E isso não sou eu que estou falando. Isso é regra do... é regra. É uma regra... é uma regra para receber o Bolsa Família. Não pode estar trabalhando. Correto? Correto ou não? Então a gente não pode falar assim, olha, o pessoal que recebe o Bolsa Família são trabalhadores. Até porque se fossem trabalhadores não receberiam o Bolsa Família. Não dá pra falar. Ah, obviamente, a gente também não pode aqui relativizar ou não pode botar que todos são bandidos ou algo do tipo. Existem pessoas bandidas recebendo o Bolsa Família, é óbvio. Assim como existem bandidos recebendo 30 e poucos mil de aposentadoria do Estado. Então, né, precisa ser investigado e precisa ser... precisa correr atrás, né? Vale lembrar que isso que ela está falando são daqueles ataques que aconteceram lá em Copacabana que depois que deu todo um rebuliço, a polícia parece que agora está passando por lá. Antes a polícia passava, mas não fazia nada, né? Agora parece que estão fazendo algumas coisas lá, está diminuindo um pouco a criminalidade lá, né? É por isso que nós temos que ter liberdade de expressão. Nós precisamos ter liberdade de expressão pra gravar um crime, pra postar nas redes sociais e falar, galera, a gente tem que cobrar os governantes que estão roubando mais de 50% do que a gente produz e não estão fazendo porra nenhuma, entendeu? A gente precisa colocar isso nas redes sociais. Mas, numa democracia relativa, nem sempre isso é possível, né? E a gente tem aqui, desmatamento no Cerrado, cresce 238% em novembro, né? Lembra que era o Bolsonaro, né, que estava destruindo a floresta amazônica, o Cerrado, as praias... Tudo era o Bolsonaro, né? Mas agora parece que... Cadê os artistas da Globo? Cadê os artistas da Pombinha da Paz? Cadê os artistas cantando a musiquinha? Hoje é um novo dia, de um novo tempo, que começou Nessas alegrias serão verdade, o futuro já começou Eu vou te comer Né? Aí não, aí os artistas estão calminhos Aí os artistas estão calminhos Sabe por que os artistas estão calminhos? A Pombinha da Paz A Pombinha da Paz Ano que vem a verba da Rede Globo vai duplicar O Lula já falou que ano que vem a verba da Rede Globo vai duplicar Mas sabe isso aqui? Só tem pobre aí mesmo, esquece essa porra, caralho Esquece essa merda aí, cacete E aí nós temos um vídeo aqui Eu não vou tocar o vídeo, tá? Mas MST invade fazenda, fica com gado e expulsa a família Tem um vídeo lá no nosso Discord, que eu olhei, cara E é nojento, tá? É nojento o vídeo Chega o pessoal da MST, invade uma fazenda Eles invadem uma fazenda, tem um vídeo aqui, eu não vou tocar Mas eles invadem uma fazenda E falam, ó, a fazenda foi invadida E a gente Agora a fazenda é nossa Aí o cara fala assim, não, mas vamos Então nós vamos tirar o gado, né? Porque sou eu e mais dois que cuidamos do gado ali Vamos ter que tirar o gado Não, não Não pode Não pode até que sejam feitas negociações Até que sejam feitas negociações Cara, é uma coisa nojenta Cara, o MST Ao meu ver, o MST é uma parada quase que terrorista, cara Imagina, eles invadem uma fazenda produtiva de uma família Não é produtor ali multibilionário Não é Eles pregam que eles fazem a parada ali, né? Que eles invadem fazendas improdutivas Irmão, a fazenda estava produzindo, literalmente Na época do... Só pra vocês terem uma ideia Na época do Bolsonaro Foi em três ou quatro meses do governo Lula Em três ou quatro meses do governo Lula Teve mais invasões do que teve nos quatro anos de Bolsonaro E agora em dezembro deve estar três, quatro vezes já a mais Então a gente tem hoje o aval do governo federal Pra uma instituição que ao meu ver é praticamente criminosa É praticamente um grupo terrorista Invadir fazendas Se adonar do que eles quiserem E foda-se O cara fala Não, posso tirar o gado Então... Não, não pode Não, mas e agora? O que a gente faz? Não, tem que esperar as negociações Cara, se isso não é uma instituição terrorista Eu não sei como enquadrar o MST em outro lugar Que eles invadem uma coisa que tem Que é uma propriedade privada de outras pessoas Se adona daquilo, mata o gado Rouba as coisas E aí, isso é o quê? É uma reapropriação do amor? Caralho, irmão É um absurdo total e completo, cara É um absurdo total e completo Uma porra dessas, cara Vocês viram que o MST tentou invadir uma fazenda em Brasília, né? Em Santa Catarina Vocês viram o que aconteceu? Em Santa Catarina Não tem tanta essa leniência, né? Lá chegou a polícia militar já, cara Já tirando os bagulhos lá Que eles já botaram árvore, né? Cortaram árvore no meio do caminho Já chegaram puxando todo mundo Já puxaram a arma E falaram Irmão, vocês têm 30 minutos Pra dar no pé daqui Senão nós vamos prender geral E a bala vai pegar Porque nós estamos defendendo a propriedade privada Mas tem alguns estados do Brasil aí Predominantemente petistas Petralhas e tudo mais Lá não Lá não tem muito esse negócio aí não Lá pode se adonar das coisas dos outros aí Porque é nosso, né? É nosso Não é mesmo? Mas é isso aí que vocês ganham fazendo L A sutil A sutil fake news sobre a fome Que ajudou a definir a eleição brasileira, né? Frase de impacto que 33 milhões A frase foi essa 33 milhões de brasileiros passavam fome em 2022 Não estava correta O conceito não era exatamente o de fome Mas de insegurança alimentar Mas o Lula Mas a galerinha da esquerda chegou e falou que tinha 33 milhões de brasileiros passando fome Na verdade era insegurança alimentar, né? É a mesma coisa É a mesma coisa Você ganha um salário mínimo de aposentadoria Enquanto um deputado ganha 35 mil de aposentadoria É quase a mesma coisa É margem de erro É margem de erro 1.320 contra 35 mil É a mesma coisa Esqueça aí Esqueça aí Outra coisa pra vocês ficarem putos aí Pra deixar o dia de vocês Aquele gosto de corrimento vaginal mesmo Multa para a empresa acusada de fraudar laudos de Brumadinho Brumadinho Cai de 22 milhões para 18 18 milhões, André? Não, não é 18 milhões Vamos aumentar Vamos aumentar Multa para a empresa acusada de fraudar laudos em Brumadinho Cai de 22 milhões de reais Para 18 mil E eu sei que muitos de vocês não sabem a diferença de número Vocês não sabem casa decimal Eu vou escrever os dois números um do lado do outro Só pra visualmente daqui a pouco tentar entender Eu vou escrever 22 milhões de reais 22 milhões 22 milhões, tá? Então aqui é mil Aqui ó É dezena, centena, milhar Daqui é milhão São 22 milhões Era 22 milhões de multa, tá? Agora foi pra 18 mil Então se a gente Só se a gente botar aqui já um do ladinho do outro Que a gente pode ver que Tem as casinhas Tem as casinhas decimal a menos, né? Tem as casinhas decimal a menos, né? Assim, é levemente diferente É levemente diferente Entendeu? Então dependendo Se a tua empresa Se a tua empresa Ser amiga Das pessoas corretas Se a tua empresa pagar ali A A Campanha política De alguns políticos ali Se tu Molhar as mãozinhas certas, né? Você acaba tendo o que se chama De um benefício fiscal Em vez de pagar 22 milhões de reais Vai pagar quanto? 18 mil Oh, meu querido Só não queria ter um abatimento Um reajuste desse, né, cara? Oh, pra quem não queria ter um reajuste desse aí, cara? Eu nem sei calcular a porcentagem que daria isso Porque eu tenho subjetivo de segundo grau Mas eu tenho certeza que alguém de vocês Vai calcular qual que foi o desconto Dessa dívida aí, galera Né? E o governo consegue dar esses descontos aí Ele consegue dar esses descontos Pra empresas multibilionárias Pra empreiteiras amigas do governo Pra toda essa galera Sabe quem que não tem desconto? Você Que ganha 2 mil por mês E tem que declarar imposto de renda Se não, leão Vem e come o cu da tua família Não é mesmo? É, 95% de reajuste 99% É, um grande abraço, meus queridos Saiba que Lembrando, né Que o Estado é o nosso maior inimigo Hoje, sempre E sempre foi E sempre será o nosso maior inimigo O Estado, né, galera? E aí Obrigado.